Fala pessoal, vizinho, quem não tem um né? E quem já não teve um problema com o vizinho? Olha aqui um problema grande, carro guardadinho na garagem, vizinho foi inventar de pintar o portão, deu ruim cara, vou mostrar pra vocês o que aconteceu no carro do cliente. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Henrique, nesse canal aqui, você que é robista ou profissional vai ter várias dicas para poder estar facilitando o seu serviço, tanto você que faz a sua casa, quanto você que faz o seu serviço. Vem comigo que eu vou mostrar um serviço pra vocês, que a gente vai estar operando. Esse carro aqui, o vizinho pintou o portão e olha os pontinhos brancos, olha o que ele fez no carro. E eu vou estar mostrando pra vocês de uma forma bem simples e bem prática de como arrancar isso do carro. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a forma correta de estar tirando a pulverização do carro. A gente vai estar usando aqui uma clay bar, mas se você não tiver uma clay bar, poxa, eu não tenho clay bar, eu tenho lá um amigo que é vidraceiro, aquela massinha que o pessoal coloca em volta do vidro, também dá pra fazer isso aqui. Antigamente quando não tinha clay bar, a gente fazia só com aquilo, se liga na dica, hein? E aquilo é barato, hein? Clay bar é um pouco mais caro. Ó, molhou a clay bar. Agora a gente vai estar fazendo a descontaminação do local. Eu vou fazer só um lugarzinho pra vocês verem a diferença que fica do antes e do depois. Eu vou fazer só um lugarzinho pra vocês. aí pessoal, depois de um pouco, passar um pouco da massa, vamos enxugar e vamos ver o resultado. Lembrando, né? Aqui, após isso, vai ter que fazer um polimento no carro, né? Mas aqui, já tem um resultado sem a pulverização local, tá vendo? Fica um buraco no lugar onde eu limpei e embaixo e em cima tá pulverizado. Realmente, a clay bar dá certo. Pessoal, mostrei pra vocês de uma forma rápida e prática, como uma pequena massinha, essa aqui é uma clay bar. Um pouquinho de água e uma flanelinha. Na sua casa mesmo você pode fazer isso. Tá vendo? O resultado ficou bem legal. Ficou aqui, ó, ficou limpinho. Dá pra fazer em casa? Dá. Porém, o correto, depois de fazer isso aqui, é tá fazendo polimento. Lembrando também, quando você for fazer isso aqui com a clay bar, o carro tem que tá lavado. Porque se pegar alguma pedrinha ou se essa massinha cair no chão, caiu no chão, é lixo. Não serve mais. Se o carro tiver sujo, vai riscar o carro inteiro. Então o carro tem que tá limpo e a massinha nova. Massinha nova, carro limpo, certeza de um serviço bem bacana. E não se esqueça, pessoal, não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de seguir a gente também. Poxa, vai ajudar demais. Se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, ou você quer dar alguma dica, ou algum assunto que você tem dúvida, por favor, coloca no comentário lá pra gente, que a gente faz um vídeo pra você também. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Obrigado.